Combina a MPB, combina com tudo, a MPB é tão rica, o Brasil tá sendo mostrado aqui no festival. A partir das 18 horas eu tô tocando, vem cá. Luiz, quero saber o seguinte, essa mistura Suíla e essa Luizão a gente vai voltar, né? Com certeza, a Larissa tem um trabalho super interessante, um trabalho que as pessoas estão começando a curtir agora. Eu já tenho um trabalho consolidado, as pessoas já conhecem, então é uma mistura perfeita, combina a MPB, tudo. Vem cá, e esse lance de fazer tanto álbum assim, tanto CD, como é que se consegue? É interessante, mas eu não faço só, mas as músicas todas são minhas, alguns disso eu gravo sozinho, mas os colegas artistas todos têm se colocado a disposição, o Gilberto Gil gravou comigo. Bom, Fê, esse é o Jorge, uma galera. Esse é o Jorge, Sara de Sá, Gilberto Gil, Paulo Domingos, todo mundo tá de braço dado comigo, o projeto então fica mais fácil. Obrigado, Luiz, obrigado. Valeu, bom show, viu? Tchau. 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 Coisa boa. Tchau. 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 E não pareceu possível 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 E não pareceu possível